Oi gente, bom hoje a gente vai fazer o livro versus série do episódio 6 de House of the Dragon Lembrando a vocês que tá saindo esse tipo de vídeo de todos os episódios Aqui na descrição você vai encontrar os links dos outros vídeos que já saíram sobre o livro versus série, tá bom? Vai lá dar uma olhadinha, vê se você curte, porque tem vários outros vídeos também Tá rolando análise de cada episódio e react de cada episódio, então vai lá dar uma olhadinha nesses outros vídeos Aqui na descrição você vai encontrar os links e no comentário fixado você vai encontrar os links pra comprar os livros de Game of Thrones, House of the Dragon Então vai lá dar uma olhadinha Então bora se inscrever no canal, curtir o vídeo e me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR Bom gente, pra mim comentar um pouco a respeito de livro versus série, eu tô usando esse livro aqui como referência Pra poder falar sobre os acontecimentos desse livro, né? Desse episódio Que é o livro Fogo e Sangue do George R.R. Martin Que tem o link aqui no comentário fixado pra você poder comprar Então vamos lá listar as diferenças das coisas que aconteceram Primeiro que, a diferença de idade novamente, só que dos filhos da Rhaenyra Os filhos da Rhaenyra, a idade deles é mais ou menos A diferença de idade deles é mais ou menos de um ou dois anos de um pro outro Então, quando o Jace e o Luke estavam velhos desse jeito O Joffrey já estava quase no tamanho deles ali, já era pra estar com cinco anos Então assim, o Joffrey não é tão mais novo que os irmãos dele Como aparenta na série Como na série mostrou, né? A diferença deles é mínima ali E o mais novo do Viserys já teria nascido nessa época também Que é o Daren, se não me engano, acho que esse é o nome dele, Daren E tá faltando uma criança aí, que é o mais novo da Alicent Então a diferença de idade aí deles, novamente, acho que não tem um episódio Que eu não falo sobre idade de personagem desde quando essa série começou, né? Outra diferença O Damon e a Lena, eles só ficam lá em Pentos, nas Cidades Livres, lá em Essos Até o nascimento das Gêmeas Depois que as Gêmeas nascem Porque assim, quando o Damon vai lá pra casa Royce reivindicar a herança da esposa Eles recusam ele, como eu falei no último episódio Aí ele vai lá pra Deriva Marca, no parceiro dele, que é o Corlys Lá ele começa a namorar a Lena E ele acaba pegando ela pra casamento Só que como ele sabe que o irmão dele pode não gostar disso Porque ele não pediu permissão pro irmão dele casar Então, ele foge, mas a Lena, os dois vão lá pra Cidades Livres Vão lá pra Essos E eles falam assim, que todas as cidades que eles se reuniam O povo chegava assim, pra ver Caraxes e Veiga voando juntos, né? Mas quando a Lena fica grávida e as Gêmeas nascem O Damon manda uma carta pro irmão, pro Viserys, pedindo pra voltar Que ele queria apresentar as filhas dele e tal E tanto que o... Fala aqui que a mão... Embora a mão e o pequeno conselho argumentassem contra Viserys consentiu, pois o rei ainda amava o irmão Que foram companheiros de sua juventude E aqui fala, ó, Damon é pai agora E assim, os filhos de Baelon Targaryen se reconciliaram pela segunda vez Então, assim, ele falou, né? O Damon é pai agora, então ele mudou Então, quando as Gêmeas já estavam naquela idade Ele já estava também em Westeros Ele já teria voltado Porque o irmão dele deixou ele voltar Outra diferença, e essa é uma diferença que eu fiquei muito triste De não ter visto na série, que na verdade foi cortado É que, como eu falei, eles voltam depois do nascimento das Gêmeas e tal E eles ficam ali em Deriva Marca, né? A casa do Corlys E a Lena e a Rhaenyra, elas ficam muito amigas Muitas, porque as duas voavam juntas As duas fofocavam juntas Se tivesse telefone, as duas iam ficar no telefone o dia todo conversando Então as duas se tornaram grandes amigas Melhores amigas Tanto que fala que, enquanto a princesa Rhaenyra não gostava da madrasta A rainha Alicent, ela passou a gostar cada vez mais da cunhada A senhora Lena Então assim, os dois, como ela ficava em Pedra do Dragão E Deriva Marca, são próximos As duas se viam praticamente todo dia As duas conversavam muito As duas se tornaram muito amigas Tanto que, esse último parto da Lena A Rhaenyra estava lá participando Ajudando ela a pôr a criança no mundo E as duas são tão amigas Que essa é uma nova, uma outra diferença É que a Rhaenyra, ela não dá aquela opção Ah, vamos prometer o Jace pra Helena Não Ela, as duas se tornaram tão amigas Que ela chega no pai dela e fala Eu quero prometer o Jace e o Luke pra Bayla e a Rayla Então, Bayla e Rayna Eu preciso chamar ela de Rayla Mas é Bayla e Rayna Então, a Rhaenyra, com o consentimento do pai Acaba prometendo os dois filhos mais velhos Para as filhas do Daemon Para as filhas da grande amiga dela E como eu falei que Pedra do Dragão E Deriva Marca são próximas Na época que a Rhaenyra está ganhando o Joffrey Que é o terceiro filho dela Ela já estaria em Pedra do Dragão Por quê? Ela ficava em Nivino de Pedra do Dragão Só que depois do nascimento do segundo filho dela, o Luke Ela se instalou de vez em Pedra do Dragão E lá ela ficou Ela vinha para Porto Real esporadicamente Mas ela já residia Pedra do Dragão há muito tempo Então, como eu falei Facilitava a travessia ali Pedra do Dragão e Deriva Marca são muito próximas Então, ela ficava ali direto visitando a amiga Então, na época que Joffrey nasceu Ela já estava em Pedra do Dragão Agora vamos para a cena muito emocionante Porém, diferente do livro A Lena, ela não se mata O que que acontece? A Lena, ela passa por um trabalho de parto muito difícil Ela tem um parto muito complicado mesmo Só que, tanto que a Rhaenyra está lá para ajudar ela nesse parto De tão amigas que as duas são Então, e aqui fala, ó Que ela chegou a dar à luz a criança Só que fala, ó Então, assim, direto a gente escuta sobre Os bebês retorcidos, deformados Mal formados da casa Targaryen, né E esse filho, que seria um filho homem Do Damon, acabou nascendo assim Só que, por ter sofrido um trabalho de parto Tão demorado e angustiante Sofrido mesmo Ela sofrendo esse trabalho de parto A Lena acabou ficando muito doente Que é, fala assim, ó A mãe também não sobreviveu O trabalho de parto era difícil Esgotou todas as forças da senhora Lena E o luto a enfraqueceu ainda mais Deixando-a impotente Quando a febre do... Quando veio a febre do leite Então, assim Ela acabou morrendo, acho que com três dias Acho que com três dias a Lena morreu Depois de três dias de delírio A senhora Lena faleceu Dessa doença mortal Ela tinha 27 anos quando ela morreu Por complicações do parto Na série, eles colocaram ela Obrigando a Veiga a matar ela, né Só que no livro tem uma... Assim... A Lena, ela tenta chegar na Veiga Ela tá ali no trabalho de parto e tal Ela quase morre Depois do trabalho de parto O filho dela ter morrido Ela tá falando aqui, ó Durante sua última hora Dizem que a senhora Lena Se levantou da cama Empurrou as septões Que oravam ao seu lado E saiu do quarto Decidida a ir até Veiga Para voar uma última vez Antes de morrer Mas sua força falhou Nos degraus da torre E lá... E foi lá que ela caiu E faleceu Seu marido Damon A carregou de volta à cama Depois conta com o gomelo A princesa Rhaenyra Fez vigília junto a ele Ao cadáver da senhora Lena E o Consolu nadou Então, assim... Ela não chegou até Veiga Ela queria ir na Veiga Montar uma última vez Antes de morrer Não fazer a Veiga matar ela É... Apesar de ter sido... Eu achei que foi uma cena Até bonita Forte Não foi assim que aconteceu No livro, né? A Veiga não matou ela Ela morreu Doente mesmo Devido à complicação do parto Vamos lá pro próximo É... A demissão do Hauen Strong Foi um pouco diferente Porque ali a gente vê Que ele briga com o Egon Briga com o Christian Cole E tudo mais Por causa do boato, né? Mas no livro se deu Uma questão um pouco diferente No livro são as crianças ali Brigando, né? O Emond brigando Com os filhos da Rhaenyra Que rola um porradão aí Que vai acontecer No próximo episódio Por causa do trailer Eu acredito que... Tenho certeza que vai acontecer No próximo episódio Acontece essa briga toda O Vicente chama todo mundo Pra conversar E nisso Por causa dos boatos ali Ele tira o... Hauen de... Do cargo dele De chefe ali Da guarda real, né? Da polícia ali, né? Da polícia Dos mantos dourados Então... E o Hauen Ia ser mandado de volta Pra Harrenhal Pra se tornar o Lorde De Harrenhal e tal Então... É... A demissão dele se dá Mais por causa da briga Das crianças Do que de fato Da briga dele Apesar de que O contexto ali O porquê da briga Ter sido o mesmo Mas não foi o Hauen Que brigou no livro Foi as crianças E por causa do rumor E tudo mais Vamos pra última diferença Que é a morte Dos Strongs Na verdade A morte deles foi Até... Do mesmo jeito Eles morreram Num incêndio Lá em Harrenhal Só que no livro Na série eles confirmaram Quem foi o mandante Da morte No livro A gente não tem Essa certeza No livro Eles contam aqui Três possíveis Mandantes Pra... Pra morte Do... Do Strong Que na verdade O alvo Até então Pelo que consta Que é o Hauen Strong Não o pai dele Então aqui fala Alguns falam Que foi Por causa da maldição De Harren Negro Que Harrenhal Tem essa maldição Coisa e tal Mas fala aqui Muitos desconfiavam Que o fogo Tinha sido gerado Intencionalmente Cogumelo Sugere que O serpente marinha Estava por trás Como ato De vingança Contra o homem Que corneou Seu filho O serpão Eustance De forma mais Plausível Desconfia Do príncipe Daemon Que queria Eliminar Um rival Pelas afeições Da princesa Rhaenyra Outros Aventaram A ideia De que Larry O pé torto Podia ter sido Responsável Com o pai E o irmão Mais velho morto Larry Se tornou O senhor De Harrenhal Só que aí Existe uma Quarta possibilidade Aqui Que eu acredito Que não seja Verdade Porque o Viserys é um Bundão Que aí fala aqui A possibilidade Mais perturbadora Foi apresentado Por ninguém menos Do que o Grande Meistre Melos Que reflete Que o próprio Rei podia ter Dado a Ordem Se Viserys Tivesse aceitado Que os boatos Sobre a paternidade Dos filhos de Rhaenyra Eram verdade Ele podia ter Desejado Eliminar O homem Que havia Desonrado A sua filha Para que ele Não revelasse A paternidade Dos bastardos Dos filhos dela Nesse caso A morte De Lionel Strong Foi um Acidente infeliz Pois a decisão De sua senhoria De acompanhar O filho Na volta De Harrenhal Não tinha sido Prevista Então assim Existem esses Quatro rumores De quais foram Os responsáveis Por causa Da morte Dos Strong Na série Eles colocarão O Larry Pé torto Como responsável Que eu acho Válido Eu acho Mais plausível Ser o Larry Do que os outros O Viserys Eu acho que Ele não tem Essa capacidade Para mandar matar Porque ele é um bundão O Damon Apesar de que Ele queria A Rhaenyra Eu acho que Ele não Chegaria A mandar Então não sei Eu acho Que a possibilidade Mais plausível Realmente Seja Outra coisinha Que eu até Mencionei No react É que A Rhaenis A mãe do Laino Ela tem cabelo Preto No livro Então as crianças Nascer com o cabelo Preto Lá Tem o boato Mas poderia Alegar Não Puxou a avó A semente é forte E tal Na série Nem tanto Porque todo mundo Tem o cabelo branco Mas no livro Eles tem o cabelo Ela tem o cabelo Preto O que eu acho Meio Contraditório Que fala A todo momento Que a semente Dos barafes É forte Mas na hora Que a Rhaenis Foi passar Essa semente A semente Enfraqueceu O que que é isso Gente Porque a característica Dos barafes É tudo É o cabelo Preto A mãe Da Rhaenis Tinha o cabelo Preto O pai Da Rhaenis O pai Da mãe Da Rhaenis Tinha o cabelo Preto Então assim Não É É Então assim Os filhos Da Rhaenis Deveriam ter Tido cabelo Preto Então Os netos No caso Teria essa possibilidade Aí Do cabelo Preto Mas Não foi isso Que aconteceu Por algum motivo Na vez da Rhaenis Essa semente Enfraqueceu E não se tornou Forte Mas no mais É isso Gente Essas são as diferenças Desse episódio Me diz aqui nos comentários Que eu esqueci De listar alguma diferença Ou pode complementar As diferenças Que eu listei Tá bom Então no mais É isso gente Até o próximo episódio Vai dar uma olhadinha Aqui na descrição Pra ver os outros Vídeos Sobre a série E é isso gente Se você gostou do vídeo Dê um joinha Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Compartilha o canal Me ajuda Comprando os livros Pelos meus links E pelo botão de Valeu demais Então até o próximo episódio Beijão Tchau gente Tchau Tchau